Como gerir a sua ONG? Uma boa gestão é fundamental para o sucesso da sua iniciativa. E para a gente saber mais sobre esse assunto, a gente chama o nosso amigo Márcio Zeppellini, presidente do Instituto Filantropia. Oi Márcio, qual é a dica de hoje? Olá Cris, como decidir se é melhor contratar um aprendiz ou um estagiário? No programa de hoje, vamos falar sobre a diferença entre cada forma de contratação. Primeiramente, há leis diferentes que regem os tipos de contratação, que são a lei da aprendizagem e a lei do estágio. Os estagiários podem ou não receber uma bolsa como remuneração. Já os aprendizes, por lei, devem ser contratados pelo regime da CLT. Além disso, as duas legislações possuem diferenças em termos de idade e jornada de trabalho. No caso dos aprendizes, a idade é de 14 a 24 anos e sua jornada deve ser de 6 ou 8 horas diárias no máximo. Os aprendizes devem ser de escolas técnicas, do Sistema S ou de ONGs. Já para os estagiários, a idade é a partir dos 16 anos e a jornada deve ter no máximo de 6 horas e ser compatível com o horário escolar do estagiário. Ele deve frequentar estabelecimentos de educação superior ou profissional, escolas do ensino médio ou ainda de educação especial. Na hora de contratar, vale a pena pesar qual dos dois tipos se enquadra melhor no perfil da sua organização. Saiba mais sobre as melhores práticas de gestão de uma organização social se afiliando ao Instituto Filantropia. Acesse www.institutofilantropia.org.br Nos vemos na semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho